Estamos de volta e eu quero trazer mais uma reflexão aqui pra você, nesses tempos difíceis em que a gente tá vivendo, estamos enfrentando guerras, conflitos, vendo pessoas inocentes sofrendo e é inevitável, né, se questionar sobre Deus, como é que Deus tá lidando com tudo isso? Talvez uma pessoa um pouco mais cética esteja perguntando se ele realmente existe, por que ele não interfere? E nós precisamos buscar respostas no lugar certo. É por isso que a Novo Tempo está produzindo um guia de estudos que tem como título A Origem de Tudo, onde nós traremos aqui respostas com base na Bíblia e evidências científicas. Queremos saber se você topa, se você resolve aí descruzar os braços e vir com a gente, levando esse estudo pra mais adiante. Acompanhe esse VT. Por que ocorrem essas guerras? Onde está Deus? Por que Ele não evita o sofrimento? Qual é a origem da vida e do mal? Como cristãos, encontramos respostas sólidas na palavra de Deus. No entanto, muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade. É por isso que precisamos da sua ajuda, para produzir e enviar um novo guia de estudos chamado A Origem de Tudo, que responderá a essas e outras perguntas por meio da Bíblia e em evidências científicas. O mundo precisa descobrir essas verdades e você pode participar dessa missão. Faça uma doação especial e ajude a enviar esse material gratuitamente. Uma doação de R$ 10,00 nos permite enviar dois guias de estudos e abençoar duas famílias. Envie Quero Doar para o nosso WhatsApp 12 981 76 6630. Contamos com a sua doação. Sou anjo. Sou um novo tempo. Contextualizando com o tema de hoje aqui no Vida e Saúde. Você pode, de repente, encontrar um propósito através desses estudos da Bíblia que a gente está oferecendo aqui do Novo Tempo. Então, se você quiser fazer parte desse exército de pessoas que estão fazendo uma doação específica para espalhar essa mensagem de esperança nesses momentos de tanta dificuldade que estamos enfrentando, pega o telefone e liga agora para cá. O nosso contato é 12-21-27-3030. Vou repetir. 12-21-27-3030. E também você pode mandar uma mensagem como Quero Doar para o WhatsApp 12 981 76 6630. O WhatsApp é 12 981 76 6630. Você pode doar direto também usando a nossa chave Pix, que é o e-mail anjos arroba novotempo.com. E assim a gente vai, ó, juntinho, espalhando esperança, levando esperança, onde existe hoje apenas desilusão e apenas questionamentos. Vamos juntos? Levando a luz de Cristo, a gente conta com você. Está na hora agora de, junto aqui com o Dr. César e a Dra. Amy, contemplar aqui as participações que nós tivemos ao longo desse programa. A primeira participação que eu quero trazer aqui e quero ouvir vocês comentando é a da Edna. Olha o que ela disse, gente. Eu e meu marido trabalhamos mais de 30 anos. Na aposentadoria sustentamos um filho de 42 que tem problemas com vícios. É muito difícil, diz aqui a Edna de Alencar. Dr. César, difícil. É difícil. Eu diria para vocês, viu, Edna? Obrigado pela sua participação e por expor aqui a sua história trágica, né? Que é a dependência química. Mas eu diria o seguinte para você e para o seu marido. Vocês não causaram isto nesse filho, a dependência química. Vocês não podem controlar e vocês não podem curar. São três César, vocês não causaram, vocês não podem controlar e vocês não podem curar. Isso significa, entre outras coisas, que vocês não são responsáveis por ter que bancar tudo aquilo que o vício da droga exige de vocês. Pense nisso. Ah, mas eu sou mãe, eu sou pai, o senhor não sabe que aqui tem um filho com independência, eu vou ficar culpada, achando que devia fazer mais coisas, porque eu sou cristã também, eu sou cristã, como é que eu vou abandonar esse filho, a polícia vai prender e tal. Alô, olha, alguns dependentes químicos que ainda tem jeito, eles só vão tomar iniciativa de procurar um tratamento sério e manter na sobriedade se entrarem no fundo do poço. Se você deixar que entra, o que é fundo do poço? É não pagar mais, nem sei se vocês dão o dinheiro para ele comprar droga, enfim, mas eu estou só supondo, né? Ah, mas se não der, aí ele vai quebrar tudo em casa, então tem que chamar a polícia. Ah, mas se não der, vai ter sido de abstinência, vai ficar insônio e agressivo e tal, então vamos tratar com o psiquiatra. Ah, mas ele não quer ir no psiquiatra, então tem que conversar com ele, porque é um adulto. Olha, vamos ter que chamar a ambulância, o SAMU, uma emergência psiquiátrica, porque a gente não pode mais bancar o seu vício e se a gente não paga para você essas questões de droga, você vai querer nos agredir ou agredir a casa, ou sei lá. Então, pense nisso, vocês não são responsáveis por ter que bancar esse vício sem colocar o limite para eles. Segura o coração, usa a razão e seja mão firme, porque o amor tem que ser firme para ajudar esse indivíduo que já está bem com a certa idade aí. Talvez seja a hora da mudança aí para a Edna, né? Vamos trazer mais uma interação aqui sobre aposentadoria. A Mari Lúcia disse o seguinte, olha, quando me aposentei aos 54, devido a ser uma pessoa muito ativa, disseram-me que eu ia ter depressão. No entanto, foi tudo ao contrário, eu tenho tanto a fazer que falta tempo. Filho adolescente, academia, viagens, caminhadas, cursos online, leitura, encontros semanais com as amigas, estou até cansada de ler, gente. Ó, acorda e olhe para o dia e veja a maravilha de poder escolher o que fazer. Amo estar aposentada. Olha a fotinho dela ali, toda linda, sorridente. Vários pontos mencionados aqui, né, doutora? Emi? Praticamente foi um bom resumo do que falamos aqui, né? E de novo, eu vou reforçar. Lá no finalzinho, eu falo assim, amo escolher o que fazer. Nós precisamos nos lembrar que somos sujeitos com raciocínio, que podemos exercer escolhas. Em alguns momentos da nossa vida, as escolhas são mais restritas. E pode ser que a aposentadoria seja um momento de escolhas não tão restritas assim. Porque se totalmente livre de dizer assim, eu vou fazer o que eu quero, isso nunca vai acontecer na vida, né? Numa vida responsável, isso não acontece. Mas poder escolher, organizar sem uma pressão externa do meu patrão, do meu trabalho, né? De um projeto que eu tenho que entregar, ter que obedecer a um cronograma elaborado por mim mesma, realmente traça uma sensação de alegria, de bem-estar aí. Eu tô aqui pensando, doutor César, o que eu vou fazer quando eu me aposentar? Porque eu também sou super ativa, né? E não é dinheiro que me move. Eu tô aqui pensando, nossa, mas será que eu vou ficar deprê ou vou ficar arranjando mil coisas pra fazer? Tem que sonhar, tem que pensar. Você vê até que essa participante aí, ela até tem que filtrar agora as coisas. Tem tanta coisa pra fazer que ela tem que filtrar, né? E isso acontece bem comigo. Eu tenho um livro pra ler, mas eu já quero ler o outro e escrever aquele texto e tal. Você tem que até filtrar uns convites, né, doutor César? Porque é tanta demanda aqui que o doutor César tem que... Tem 20 anos, né? O Luiz mencionou aqui, parece até que tem 20 anos, doutor César. Tem que segurar a onda, né? Vamos trazer mais interação aqui, quem é que tá com a gente. Ao longo desse programa, a Márcia escreveu lá de Alfenas, em Minas. Eu me aposentei aos 47 por tempo de serviço, 30 anos trabalhados. E a cada ano vou aproveitando essa situação pra cuidar de mim, da minha prima, da minha mãe e filha, quando elas precisam de mim. Quando temos comunhão com Deus, tudo é bênção. Diz aqui a Márcia, que tá pelo jeito aqui, é assim, disponível pra ajudar, pra servir. É, que legal. E com certeza você prolonga a sua vida. Isso é um fator de longevidade, viu? Ajudar as pessoas de forma voluntária. Realmente, alguns estudos mostram isso também, que você melhora a sua condição física e mental. Então, parabéns. Mas cuide de você também. É, isso aí. Me chamou a atenção que ela menciona de que ela tem uma prática religiosa. Então, muitas vezes, as pessoas que perdem o vínculo com a galerinha do trabalho, se você tiver uma comunidade de fé, você pode ter a sua galerinha aí com quem você vai interagir. Então, estar inserido em um grupo que não é mais do trabalho, mas que pode ser da comunidade de fé, do bar, enfim, em outras circunstâncias, mas pertencimento a um grupo é algo chave também pra essa etapa da vida. Ah, ó, nosso tempo tá acabando, mas tem mais uma interação que eu quero trazer aqui. A gente recebeu muitas, mas o Márcio tá dizendo aqui que tem 65 anos, tá aposentado há 6 e tá muito feliz, pois tem muita saúde. Ele diz que usa o SUS, faz caminhada, lê muito e diz aqui, olha, tem alguns apertos financeiros devido a erros, mas não sofro por isso. É a melhor fase da vida. Que legal chegar nessa idade superativa ainda, né? Bem, fisicamente, e tá com a mente positiva, doutor César. É legal, viu, Márcio? É isso mesmo. E a gente pode combinar na terceira idade o descanso, a liberdade, ajudar voluntariamente, fazer alguma coisa que a gente gosta também e, sabe, e isso com essa soltura, né, que o não compromisso de horário nos obrigava, né, no passado. Então, legal. Doutora M, liberdade é bom, né? É bom saber usar essa liberdade. Liberdade de escolha, né? Fazer boas análises, se conhecer e aproveitar da maturidade dessa experiência de vida que a gente teve para poder fazer umas boas coisas, um bom uso do tempo e se permitir, né? O doutor César falou aqui, eu gostaria de reforçar, né? Qual foi o seu desejo ao longo da vida? O que você sempre quis ser ou fazer e você não pode? Há muita vida depois da aposentadoria. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com essa vida que a gente ainda vai ser presenteado, né, de ter enquanto a vida, né, pode haver atividade mesmo que não exista trabalho mais. Gente, quero agradecer a participação de todo mundo aqui nesse Vida e Saúde, você aqui com a gente ao longo desse programa todo. Foi uma delícia, não foi? Eu sei que apesar das dificuldades, Deus tem planos e pode nos ajudar em todas elas. Doutor César, obrigada, foi muito bom esse tempo aqui junto. Doutora M, também muita gratidão, ela que é jovem, que já está pensando nessa fase, ajuda a gente a pensar também, né? Vai lá no Instagram para falar com ela, para conhecer o conteúdo que ela posta lá, arroba psi, M, vou soletrar aqui para facilitar para você, tá? Arroba P-S-I-A-M-Y, que o M dela é o M americano, ponto pardo. E dá para mandar um direct lá, doutora? Dá, dá sim, a gente pode bater um papo, conversar um pouco sobre aposentadoria, não na aposentadoria, de preferência antes. De preferência antes. E o doutor César, você encontra um conteúdo riquíssimo que ele mantém lá no site doutorcesar.com, doutor por extenso, né? Como você está vendo aqui na tela, doutorcesar.com. E aqui no Claramente, a gente se encontra sempre, né, doutor César, é um privilégio. É, que bom, né, é bom estar aqui e eu sempre fico pensando o que a gente pode falar aqui para ajudar você que está em casa, né? Ajudar a pensar, ajudar a ajudar outras pessoas, né? Porque esse é o sentido da vida, né? Da gente compartilhar o que a gente aprendeu e ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. É isso, gente. Vida e saúde excelente. Amanhã tem reprise. Se você quiser acompanhar novamente, oito e meia da manhã, ou então indicar para aquele amigo que precisa ver esse conteúdo aqui, é uma chance. Beijão. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.